Olha, uma mulher foi encontrada morta em Samambaia hoje cedo, o caso está sendo investigado pela 20ª DP como feminicídio. Darciano Diogo tem os detalhes pra gente, acompanhou esse caso agora de manhã. Darci, é com você, boa tarde. Boa tarde, Glaucia, boa tarde pra todo mundo que está em casa. Isso mesmo, Driele Ribeiro, de 34 anos, foi assassinada com cerca de 20 facadas ali na QR 206 de Samambaia Norte, bem próxima à linha do metrô. O principal suspeito de cometer esse crime é o companheiro dela, que é identificado como Juvenilton. Ele está foragido e os policiais estão, inclusive, nas ruas para capturá-lo. Nós estivemos no local, conversamos com um cunhado também, que preferiu não se identificar, foi uma conversa muito breve, mas ele conta ali que o relacionamento dos dois era um relacionamento muito conturbado, que ela, inclusive, tinha entrado na justiça contra ele, mas aconteceu isso aí, Glaucia. Ela deixa um filho, né, que tem uma criança de aproximadamente 6 anos e a polícia segue aí para localizar esse criminoso. Ok, Daciane, obrigada, viu, pelas informações. Então, só para a gente relembrar aqui, né, Gabrielzinho, pode deixar as imagens rodando aí, olha, essa mulher que foi morta a facadas, não é? Daciane acompanhou isso agora de manhã, esse caso, e o suspeito, né, o companheiro dela, está foragido e sendo procurado pela polícia. Com certeza, aqui na TV Brasília, Def Alerta, Jornal Local, você vai conseguir mais informações sobre esse caso aí, nas próximas horas, inclusive. Obrigado.